Opa, fala, tudo tranquilo, Roma? Nós estamos aqui em Parque Batal, no Dragon's Dogma 2, em direção à missão principal. Vamos aqui para a missão principal, que é seguindo reto ali. Cadê? Lá pra cima, lá pra cima tem um caminho. Vou até marcar aqui, vou apagar todos. E vamos em direção a essa missão principal aqui. E vai chegar no ponto de não retorno, acredito, eu ali, no caso de algumas coisas secundárias. Vamos, vamos reto, seguir. A moça da casa aí, uma hora ela aparece, deixaram na seção de comentários o nome dela e tal, mas vou procurar não. Uma hora aparece aí. Eu vou sair por aqui. Acredito que vai dar... Não, não, aqui vai ter um portão, né? Vamos ver. Ah, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Eu acho que eu deveria mencionar isso também. Por meu olho, você não tem certeza em seu passo. Não se preocupe, você vai encontrar os seus pés em tempo, eu tenho certeza. O pior continua me tirando ali, né, velho? Continua zoando com a minha cara. Como que pode? Na verdade, é bem pertinho, né? Achei que fosse longe, é bem ali embaixo. Nós temos uma caverna bem ali com uma quimera. Bem aqui, girando nessa... Ela vai descer ali, na esquerda, se não me lembro, tem uma... Vamos ver aqui. Não. Tem. Tem sim, mas é lá pra cima. Vamos chegar chegando nessa... Nessa galera aqui, ó. É... Tauro de pedra. Taurio de pedra. Ai! Morreram? Morreram. Nível 34. Dá uma olhadinha pela costa. Ai, tem algum... Algum loot aqui. Pomada. Grana. Mais ali. Acho que dá pra poder atravessar essa parte aqui, que é raso. Até aquela ilha ali. Ó o Figo. Figo Maduro. O Figo Maduro serve pra outra missão ali. Ó, dá pra poder... Atravessar, sim. Só que eu não me lembro exatamente o que tem aqui. Ah, nada. É o tempo que nós pressamos. Não é, não é? Não é, não é? Ah, é o... Ah... Pio no... Ah, tá aqui em cima. Pio novamente. Pio novamente. Isso tudo por um... Por uma marca. E agora pra voltar é daquele jeito. Pois é, o Pigless ficou me zoando ali. Mas não teve coragem de subir as montanhas. Tem alguma coisa aqui em cima? Não, vai ter não. Vai ter só... Queda de frame. Vamos então... É, o Grifo ali, né? Mais grana. E há aquelas arpias venenosas chatas. Cadê? Aí. Corre, pega ela! Que zoeira, hein? Não. Isso, derruba. Hum, essas são fortes. São... Ó, a XP. Uh, tá bem chegando bem ali em cima, ó. Coisa mais desagradável. Excelente. Eita. Fica que ele só deu uma... Na lata... Ah, o Marmelo, Maduro. Não é o Figo, é o Marmelo. É um dos dois. Eu acho que é o Marmelo. Aí tem mais outra. Testei? Cuidado. Vem, Abra. É um dos dois. Testei? Testei? Vamos, Pickles. Acho que o Pickles está ilhado lá em cima, ele não sabe como descer. Ah, essa opção aqui é o Ambrosius. É esses bichos aqui, esses cristais aqui. Tem vários na verdade. Ele fala quanto maior o cristal, maior a recompensa. E pra falar a verdade, eu nunca parei pra caçar um fragmento desses aí maior. Qualquer um desses eu boto Fackpye. Vai dar uma missão. Tem mais aqui ó. É tudo um fragmento pequeno. E eu voltar lá e vou entregar a si mesmo. Talvez tenha, talvez não né, provavelmente tem um fragmento. Grande aqui, enfim. Vamos lá com ele aqui. Olha lá. Vamos 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 lá. Informa-se sobre os cristais de azul que tem a ver com o God's Way. Vamos lá. 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 E aí tem o chamado Divino, o chamado Divino tá aí. O chamado Divino o aquele deusabile,- . . Lokaie. como vocês têm. Faces, senhor. Eu acredito que ele se chamou. Parece que sua intenção era alterar a vontade do mundo através de means mortal. Talvez tenha alguma conexão. Agora é uma arma de dragão se você quiser fazer para poder extrair esses cristais. É melhor perguntar ao Oracle informe-se sobre os fragmentos de cristal azul. Eu vou ter que voltar lá, cara. Ele já me deu o nome do NPC. Vou ter que voltar lá. Lembro agora o motivo pelo qual eu deixei um um porte de cristal bem lá na frente justamente para poder voltar mais rápido. Bom, mas não tem problema. Já tem acesso aqui ao Dragonforged, né? Então nesse nível 34 dá para começar a matar os dragão. Tem um lá perto do do oráculo que até apareceu no vídeo anterior. Tem uns lá para o outro lado. Vários, na verdade. Vai começar a aparecer na capital até esses esses dragões. Vamos voltar ali para Baku Batal. Eu já tenho um armelo maduro aqui. Vamos ver a a mega mega missão. Eu vou usar. Eu não tenho o porte crystal. Vai ter que voltar a pé mesmo. ó. Né, tá pertinho. Eu vou me meter aqui num... Num caminho diferente. Vou me meter aqui num caminho diferente. Tem como... Tem como... Por ali... Ó. Tem como... Voltar... Vai ter um dragão por aqui. Nessa... Nessa área por aqui tem um dragão. Se eu lembro certinho. Vai aparecer... Dragão aqui. Bem na frente do flarejo aqui de... De Harvey. Ahn... Lá perto do oracle. Do oráculo. Tem um dragão aqui no campo de batalha. Que ainda não matou. Enfim. Tem alguns locais para você arrebentar esses caras e pegar... Os... Os cristais. Seguindo esse caminho que eu tô aqui. Volta. Vai desembocar lá em Harvey e tal. Ahn... Eu gosto de pegar esse caminho porque... Tipo, ir subindo vocação. Tem até um... Dá até pra gente pegar o golem ali. Golem, por que não? Vamos ver se tá... Não, tá longe. É... Tá um pouco longe. Nós temos a quimera aqui. Confirmar. A quimera tá bem ali. Mas não dá pra dar um save game aqui não? Só vai continuar. Só... Só pra... Aí. Credo, não é quimera. Cara. Cara, eu tô... Completamente viajando então. Eu estou completamente viajando, cara. Nessa quimera. Jurava que... Então deve estar um pouco mais ali pra frente, velho. Tô ficando doido. Tá pelo caminho de cima aqui. Aqui. Tem um caminho logo aqui em cima, tá? Pelo caminho que eu tô vendo ali. É... Aqui eu... Acho que eu nunca nem... Entrei aqui a primeira vez. Vamos voltar então pra cidade. Ou então é aqui, ó. Vamos subir pra ver. Não, não, não. Não tem nada a ver. Tá certo. Aqui eu tô voltando pra cidade. Eu tô viajando. Ó lá. Vamos lá. A missão que eu tô falando... Ela fica... Na lojinha. Na lojinha de... Utilidades. Onde vende... Ferro Stone, Pedra Barca. O dono da loja, ele entrega uma... Uma missão. Vem aqui. Vamos ver se ele vai entregar. Ainda não, né? Ainda não, né? Sinceramente? O que você acha? Ok. Tá valendo então. Acho que uma hora ele... Dá trigger aí na quest dele. Ah, tá ali que é... Um absurdo, né? Barbearia. Fala, uai, que diabo é isso? Ah, até... É... É a barbearia. Eu vou guardar então os figos, os marmelos lá. Que quando esse cara... Der trigger na quest dele aí... Já tem o primeiro item. É bem facinho, na verdade. A missão é bem facinha. Não sei como... Guarda, guarda, guarda. Marmelo maduro. Figo maduro. Guarda esse bagulho todo aí. Pode guardar esse treco aqui também, ó. Não sei se é pra fazer as... Pode guardar as panaceias. Deixa só uma. Não. Guarda. Isso, deixa só uma. Pode guardar esse... Isso aqui é o quê? Ah, o negócio de... Ilusionista, né? Tem que ir lá destravar o troféu. Tem que ir lá destravar o troféu. O quê que o Pickles tem aqui? Isso. É isso aí, é isso aí. Pegar aqui um... Pote... Ah, não, 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 não. O marmelo nem o figo não vou usar, não. Não vou usar. Esse aqui sim. Ó, óleo de lanterna. Beleza, beleza. Nossa. Oito. Oito. Agora tem um monte, velho. Fazer o troféu. Fazer o troféuzinho, né? Que... Mudar de vocação. Apareceu lá o Ilusionista. Olha ali. Excelente. Daí ganha-se. Excelente. Daí ganha-se. Eu tenho uma mensagem para você. O Sr. Monello vai falar com você no palácio. Peleza-se. Veja-se a sua primeira conveniência. Essa quest também é simples. Na verdade eu falhei a primeira vez, porque... Ahn... Eu falhei em identificar o NPC. Ahn... Vamos lá, vamos fazer o quê? Tá bem... Bem de boa. Vamos guardar esse equipamento do Ilusionista, né? Eu só mudei só pra... Pra destravar o troféu. Mas é aquela... Aquela classe mais de suporte, né? Eu cheguei a matar dragão com ela, com os peões e tal. É bem confortável a classe. Essa é a verdade. Ahn... Não peguei a habilidade mestra, né? Vacilei, velho. Ahn... Tem a de caçador aqui que eu também não tiro... É... É... A de caçador e a... Será que dá pra... Usar mesmo? Acho que não dá não. Tem que mudar pra... Vamo ver. Dá, nem precisa mudar não. Aí, Delirio do Dragão... Ahn... Aí... Mestra de Arqueiro... Agora o resto a gente... Deposita... Excelente... Missões então... Por enquanto eu vou desmarcar... E... Vamo até o palácio... Até o palácio... Que é a Mnmela... Esqueci o nome dela... Tá esperando a gente ir lá... Vou marcar aqui que é mais fácil... Aqui ó... Não, que é o Necrotério, pô... Aqui ó... Entrada do palácio... Vamo colocar aqui... Pra lá... Pra lá... Pra lá... Tá aqui ó... Tá aqui ó... Pela... Bem... Pela... Manelha... Let's nos dispense with pleasantries and cut to the heart of the matter. I have a task that requires someone of your skill and discretion. Some days ago, a fiend attacked Empress Nadinha during her supplications. Her Majesty was unharmed, but the would-be assassin fled, gifting me a wounded arm in the process. He may seek to strike again, yet I fear I am not fit to guard the Empress as I am. And so I turn to you, Sir Arisen. Will you catch this villain in my stead? My deepest thanks. Her Majesty will next begin her supplications in Flame Bearer Palace. I would use this opportunity to lure her assassin from the shadows. Empress Nadinha's life is in your hands, Sir Arisen. I trust you understand the gravity of this task. Well, Palácio deixou seu manhã, I don't know if you can already do it. Sir, you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my money. Cadê? Isso. I think that I don't. We'll have to rest until the next day. Let's go. Let's go. Doi palito. Gastando dinheiro é foda, né? Mas beleza. Cansei até de manhã. Mas... Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Eu ia falar cara, mas... Ah, tá aqui. E quem pode? Sir Arisen. You've come just in time. Sir Ermhild. Tis my pleasure to present to you the good Arisen. Come to aid us in apprehending the brigand who would threaten her majesty's life. Well met. Your assistance is most welcome. Without our empress to guide us, Batal has no future. Her majesty cannot be allowed to come to harm. Indeed. We are well glad of your aid. May it prove unnecessary. Ere her majesty's supplications begin, I shall give you a description of our target. Pray seize the rogue should you espy him. We would, however, prefer that this affair be kept quiet. Be not reckless in your decision, lest you apprehend the innocent. Empress Nadinha shall commence her prayers any moment now. I would ask that you safeguard her with your life, should it come to that. O Lambent Flame, we offer thee these words of prayer on behalf of our people. Começou as orações e o rapaz, a dica é o cabelo e... Tá aqui ó. É o cabelo... Cadê, cadê? Encontre o indivíduo que corresponde a descrição do criminoso e frustre seu plano sinistro. Cabelo preso na nuca e com o braço direito machucado. Então vai ser... Esse cara aqui. É esse cara aqui ó. Esse cara aqui. Se não for lascou. Tchau! Tchau! Cê! Cê? Muito bem, Sr. Arisen. Deixe-nos informar Sr. Ermhild sobre o que aconteceu. Oh, sua majestade. Falei-se de ver com você unharmed. O brigand foi capturado. O caos dos últimos dias deveria estar atrás de nós agora. Nós damos esse resultado a você, Sr. Arisen. Você não pode saber a profundidade da minha gratidão. Ah, sim, claro. Batal está em sua debtor, Sr. Arisen. O mesmo é verdadeira de você, Sr. Manela. O seu esforço foi mais admirável, considerando sua dor. Agora que a medida de paz nos tornou, porém, você deveria se dedicá-se a convalescentes por um tempo. Você pode. A cura de hot springs na Volcanic Island é dito ser maravilhoso para curar. Vá para recuperar. Super 8. Muito bem, minha senhora. Eu vou sair presentemente e voltar quando eu estou completamente recuperada. Obrigada por seus esforços valientes, Sr. Arisen. Muito bem. Dezoito conto e cinco Jasper. Você é bem fera. E também ela indica o caminho lá. Ela fala sobre as pontas termais e tal. Na ilha vulcânica do Piclis. Também é outro troféu, se eu não me engano. Ah, a inspiração. Ah, sim. Agora ele já pegou outra. Ele já pegou outra. Vou, mais uma vez, verificar. Deu bug na capa do Arisé. É? Aí, Capcom. Dá um jeito na capa do Arisé aí, porque a capa do Arisé deu bug. Desbugou. Isso. Só um bug de física. Deixa eu dar uma olhadinha no rapaz. Eu acabei achando a monstra da casa aqui, ó. Isso. Ahn... É trinta conta, é. Trinta, isso. Tá aí, pronta residência. Ela vai tá... Ixi. Tá aqui, um ponto de carroça. Tá aí, pronta residência. Tá aqui, um ponto de carroça. Ahn... Nesse beco aqui, por aqui. Acho que é só vim reto aqui e virar. Que ela vai tá ali. Eu nem me corrija se eu estiver errado, mas... Porque eu não prestei muita atenção, né? Mas tá aqui a casa, então... Beleza, não precisa ficar mais pagando. Lá na taverna. E... Não, eu já guardei tudo, né? Pode guardar essa... Pode guardar aqui. Isso. Pode guardar. Agora sim, vou lá na... Do rapaz da loja pra ver. É, o Isaac ainda... O rapaz da loja ainda não quer... Não quer... Entregar a missão, não. Opa! Tem que fazer... Oi! Ok, peraí. Ah, desculpa. Obrigado, meu querido. Fie. O que... O que... É isso. Então... O trigger é fazer uma negociação com ele. Faz a negociação que... Deu trigger. Então tá ali. Isso aqui é bem facinho. É o Marmelo Maduro. O Marmelo Maduro. O Marmelo Maduro. Então... Tá fácil, né? Tá fácil. Vamos lá catar rapidão. Nós temos aqui... O Marmelo Maduro. Então não é o Figo Maduro. É o Marmelo. Tem mais algumas coisas aqui... Tem bastante coisa na verdade. Eu coloquei até coisa pod ali. Livro e tal. Mas enfim. Vamos lá entregar o Marmelo. Porque ele vai dar... A próxima... Acho que vai precisar passar um tempo. Pra poder dar... A próxima... A próxima parte. Vamos ver. Aqui, 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 aqui. O Marmelo Maduro. Você me trouxe uma quince. Muito obrigado, senhor. Ao final. Eu posso continuar a ler aquele grimoire. Esse poderia ser o ponto de volta da minha família. Vamos seguir, mestre? Agora a próxima... Próxima parte. Visite Isaac em alguns dias. O Marmelo eu peguei lá daquelas... Arpias. Aquelas arpias bombadas lá perto do Dragonforge. Provavelmente as arpias do mapa aqui. Essas mais fortes. Vai dropar também, né? Ou então deixa no inventário até ficar maduro. Pode ser também. Eu vou descansar dois dias aqui. Vamos ver se vai... Ser o suficiente pra poder... Ativar a próxima parte. Dois dias depois. Dois dias depois. Um... 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 Beleza, tá lá na loja de folja, no Poço do Retiro, loja de falsificação, e tem dois finais, olha só. Beleza, por favor, senhor, mas eu tenho que pedir para você parar de ajudar o meu marido. Ele perdeu o olho enquanto olhando aquele grimoire. O olho? Eu não posso ver ele envolvendo com aquela coisa do velho mais. Mas ele não se escuta para me ouvir. Ele está dizendo não se preocupar, que ele vai nos mais dinheiro em breve. Tis como se ele perdeu o seu pensamento, o que ele repetirá. Tis tudo minha culpa, mãe. Ele é só assim, desde que eu disse que eu gostaria de ter uma vida mais fácil. Isso. O que acontece é que tem dois finais aqui para essa missão. Vamos lá onde está o grimoire. Vamos pegar aqui a carroça. A gente já tem as permissões e tudo mais, então é tranquilo. Se você entregar o grimoire para ele, é o final ruim da quest. E se você entregar uma forja, uma cópia, é o final bom. E tem consequências, né? É o posto de retiro. Vamos pagar. Então, se você entregar ou fazer o final ruim, que é entregar o grimoire para ele, vai dar ruim e a loja dele some. Fecha. Aí você perde uma lojinha. Não completamente, porque existe uma outra missão, que é a missão dos bandidos. Que pega aqui, aqui mesmo onde a gente está, onde a gente acabou de chegar. E no final dessa quest, você consegue enviar uma NPC para o lugar desse cara e ele assume os negócios lá. Então, tem conexão também com outras quests, né? Essa quest dos bandidos, acabei de falar que você envia, você pode enviar o NPC lá para essa loja desse cara. Você também pode enviar esse NPC lá para a Mostra de Vermelha, lá. Lá do, né? Da Casa da Alegria, lá da Casa de Festas, lá em Vermeer, na capital. Então, você tem algumas escolhas que você pode fazer, que alteram o destino de alguns NPCs. Eu vou comprar o livro aqui. E eu posso fazer, eu posso entregar o falso para ele, que aí continua da mesma forma ali. Ele continua ali, ele tenta não dar nada, não dá certo o ritual e tal. Aí, você, você decide. Você decide o que é que você quer para esse NPC. Porém, vai ficar um tempo sem a loja, né? Até você poder fazer a outra quest completa e tudo mais e colocar alguém no lugar dele. Se você quiser também, né? Você pode enviar lá para como eu falei. Descobertas especiais, não quero o falso para ele por 10 contos, foi mal. Então, vamos comprar o Gremor, que é aqui. Essa pedra é falsa, tá? Uma imitação, ó. Cuidado. Esse aqui não é falso, pelo visto. Mas esse aqui é falso. Então, cuidado. Tá aqui, ó. Transferência de Alma 2, é o segundo volume. É dois contos. Esse é o original mesmo. Isso aí, a gente pede uma falsificação. Pede do livro. Quanto é que é a facada? Ah, eu nem vi quanto é que é a facada. Um pouco de paciência, muito obrigada a você. Então, vamos... Vamos alcançar dois dias. Fiquei bastante tempo sentado nesse banco, meditando. Vamos ver. Tá pronto, beleza. Então, é o que eu disse, né? É o que eu disse, não é pra fazer essa escolha aí. Só voltar e entregar. Eu vou deixar quieto por enquanto. Eu não vou fazer essa... Eu não vou concluir por enquanto essa missão. Mas... Descrevi aqui as formas de concluir e o que acontece. Até onde eu sei. Se tiver alguma outra conexão com alguma outra quest que você tenha encontrado aí, deixa na seção de comentários. Porque... Pode ter, né? Só nessa daí tem conexão com outras duas. Essa se conecta com outras duas. Com a mulher de vermelho e com os bandidos e tal. Nós vamos voltar pra capital agora, atrás de uma missão e dar troféu. É uma das missões secundárias que, pra quem quer fazer platina, é obrigatório fazer porque vai dar o troféu. Então, vamos voltar pra capital aqui. Bom, mas a gente tem aqui... Teve luta. Morreu. É um ogro. Cadê o ogro? Ah, tá ali. O barco é normal, por quê? Vai, preguiça, dá um. Puxa, puxa. Eu não tô conseguindo não, vai. Eu tô errando na hora de puxar esse ogro aí, vai. Aí, aí, caiu. Aí. Muito bem. Ah, mas... Muito rápido. Muito rápido. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. morre, morre ohhh ae e eu ainda to no chão levanta eu aqui o picles o picles também ta no chão vamos ver se a gente consegue pegar a carroça se a bicha vai azul de novo e largou a gente aqui no meio da não ta ali oh vamo la a missão é a carroça fantasma e o gatilho pra essa carroça fantasma eu acredito que seja depois de ir pra bactal depois que passar pela fronteira e é por aqui um npc fala ai 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 eu segui todas as regulações para a letra e só viajar durante o dia tem muita conversa na rua dessa que viaja após o sol mas eu ouvi o suficiente as nossas mãos são pras como é ai a carroça fantasma essa daqui é uma missão obrigatório pra platina tem que ser feita a noite cara essa parte da cidade o frame é bem 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 ruim o frame rate mas vai ficar vai ficar pro próximo vídeo essa missão ah aqui vai ter uma outra aqui vai ter uma outra eu acredito eu acredito que ele vai cooperar e tenha em mente é uma escolta isso aqui é uma binagem é uma binagem tem a ver com aquele rapaz que entra no meio da briga lá em batal no bar onde os caras cerca ou ganca a gente eu esqueci o nome dele cara com escudinho dourado da armadura dourada mas vai ficar pro próximo vídeo a gente faz essas duas né essas duas aí hoje a gente vai tem a esfinge também que agora dá pra fazer a esfinge que também é troféu a gente se sente se falar na próxima um abração falou tchau e aí